Música Me agradeceu, me agradeceu Pensou que me enganou Me agradeceu, me agradeceu Agora vai dar o cu Você dizia que era carinha O rei que te vai gritar Hoje é um bom de Deus Você não me agradeceu Mas você não me agradeceu Já faltou, já faltou Você me prometeu que me dava o seu amor Já faltou, já faltou Você me prometeu que me dava o seu amor Volta a Odessa, Volta a Odessa, Volta, Volta a Odessa Volta a Odessa, Volta a Odessa, Volta a Odessa Música A levantar, senor whoa E que ele se levantou estudiar El campeão com a Stirr Vamos sim sim! É a causa do mundo da religião serena, é o seu marco de top, e a gente não pode estar aqui, todos os limos, é a causa do mundo. E 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 a causa do mundo. Você dizia, Maria, um reino que vai ficar. Se o povo quer o povo de Deus, você não me fazê ficar, pra ficar. Tata, tata, tata contou, você me prometeu que lida com seu amor. Tata, tata, tata contou, você me prometeu que lida com seu amor. Volta, André! Volta, André! Volta, André! Volta, Volta, André! 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 Volta, André!